E Ele se tornou para mim e ouviu o meu favor. Tirou-me de um lado horrível, de um charco de louro, pôs os meus pés sobre uma rocha, sobre uma rocha, e ficou os meus passos. A palavra diz, esperar, eu esperei com paciência pelo Senhor. Ultimamente tem sido difícil esperar com paciência pelo Senhor. E a gente tem se encontrado inquietos por causa disso. E muitas vezes o nosso milagre não vem chegado, não vem chegado por essa retação. Também quando pedimos o milagre para Deus, e se for no coração dEle, irá acontecer. Mas basta que nós nos colocamos na posição de receber esse milagre. Só um pouquinho mais de humilhação, um pouquinho mais de humilhação, um pouquinho mais de regrúncia. É isso que Deus pede. Muitas vezes a gente quer tanto milagre, a gente fica observando o milagre de irmão, mas não percebe o que Ele tem feito para receber esse milagre. Não percebe o quanto Ele tem pagado para receber esse milagre. Deus é o Deus que faz milagres, mas nós temos que ser os filhos dEle, que não vêem só o milagre, que não ficam ansiosos pelo milagre, e sim pelo dono do milagre. Por que nós fazemos milagre? Eles falam que até o mel mais doce se acerta quando o posto de barro está sujo. Então a gente quer adianta você ganhar um milagre que pode ser não só para vocês, mas que vai mudar aonde você mora, vai mudar a sua família, se o seu coração está sujo. Não adianta nada, milagre, se não vai ter sempre o seu milagre. Obrigada. E agora eu sou teu Semelhante a ti, Senhor Eu quero te ser Renova-me Eu quero te servir Vem, Pai, transformar meu coração Só tu, Senhor Enxergaste o meu valor Tu sabe, soberano, virador Eu quero te servir Lápido com tuas mãos Mas eu quero te servir Vem em mim Já não quero ser igual Hoje eu vivo sobre a ti E me preparo Para te encontrar, Senhor Cristo vem me rapidar Eu preciso mais de ti Vem, vem ser-me com o teu desejo Amor Amém. 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 Amém.